Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso Ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, Jesus nos convida a sermos vigilantes e prontos para a sua vinda, usando uma linguagem muito simples, cheia de imagens que a gente consegue imaginar facilmente. Ele fala sobre um Senhor que vai a uma festa de casamento e volta para casa à tarde da noite. Os empregados não sabem exatamente a que horas Ele vai chegar, mas eles estão preparados. Eles deixam as lâmpadas acesas e ficam prontos para abrir a porta assim que Ele bater. Jesus diz que esses empregados são felizes, porque o Senhor vai fazer algo surpreendente, ao invés de eles servirem o patrão, é o próprio patrão quem vai servir os empregados. Essa cena pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas o que Jesus está nos ensinando aqui é muito prático e atual. Ele nos chama a estarmos sempre atentos, com o coração preparado para o encontro com Ele. Mas não se trata de ficarmos ansiosos ou com medo, como se esperássemos uma visita surpresa que nos pegaria desprevenidos. Jesus está falando de um estado de prontidão espiritual, de mantermos nossa vida em ordem, sempre de olho no que é essencial, sem nos distrairmos com coisas passageiras. No fundo, Jesus está nos dizendo, não se acomodem, não durmam na caminhada. A vida de fé é uma jornada constante. Não sabemos quando será o nosso encontro definitivo com Ele, mas sabemos que precisamos estar sempre prontos. E essa prontidão se reflete em pequenas atitudes do dia a dia, e ser honesto, tratar os outros com respeito, ser generoso, manter uma relação viva com Deus. É interessante notar como Jesus valoriza aqueles que estão acordados, vigilantes, com as lâmpadas acesas. Na cultura da época, isso significava que eles estavam preparados, atentos, de olhos abertos. Hoje, pode ser que a gente não ande por aí com lâmpadas acesas na mão, mas podemos manter a luz da nossa fé acesa no coração. Essa luz é alimentada pela oração, pela leitura da palavra, pela vida em comunidade e, principalmente, pelo amor que demonstramos em nossas ações. E tem um detalhe muito bonito neste evangelho, Jesus promete que, se estivermos preparados, Ele mesmo nos servirá. Essa imagem é incrível, o Senhor, o Mestre, aquele que deveria ser servido, vai inverter os papéis e nos servirá. Isso mostra a humildade e o amor de Jesus. Ele não vem para dominar, para impor ou para se colocar acima de nós. Pelo contrário, Ele se coloca a nosso serviço, nos trata com ternura, como um amigo que cuida de nós. Mas para que a gente viva essa experiência de amor e cuidado, precisamos estar prontos. Não é uma prontidão desesperada ou carregada de medo. É uma prontidão tranquila, baseada na confiança de que, quando Ele vier, será uma ocasião de alegria. Isso pode acontecer a qualquer momento, em um momento de oração, em um encontro com uma pessoa necessitada, em uma situação do cotidiano. Jesus está sempre batendo a porta do nosso coração, e cabe a nós estarmos atentos para reconhecê-Lo e deixar que Ele entre. Ser vigilante também significa não deixar que a rotina nos endureça, que o comodismo nos faça perder o brilho nos olhos. É fácil cair no automatismo, fazer as coisas de forma mecânica e deixar que o cansaço da vida tire a nossa capacidade de perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. Por isso, Jesus nos alerta e mantenham-se acordados, espiritualmente despertos, com a alma acesa como uma lâmpada. E tem mais, essa vigilância não é uma tarefa solitária. Estamos todos juntos nessa caminhada de preparação. Assim como os discípulos, que foram enviados dois a dois, nós também somos chamados a nos ajudarmos mutuamente. Um irmão pode ajudar o outro a manter a lâmpada acesa, a não desanimar na espera. O caminho cristão é feito em comunidade, em apoio mútuo, porque juntos somos mais fortes e a luz de um pode iluminar o outro. Portanto, a mensagem deste evangelho é clara, devemos viver a vida com os olhos voltados para o essencial, sem nos perder nas distrações que nos afastam de Deus. Jesus pode vir a qualquer momento, e queremos estar prontos para abrir a porta, com alegria, para recebê-lo. E quando isso acontecer, o banquete será de amor e serviço, onde o próprio Jesus nos acolherá e nos servirá. Que possamos, então, pedir a Deus que nos ajude a manter nossas lâmpadas acesas, nossa fé viva e o nosso coração sempre preparado para o encontro com o Senhor. Porque, como ele mesmo disse, felizes são aqueles que lhe encontrar prontos, vigilantes, de coração aberto e alma iluminada. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Jesus, sabemos que a vida às vezes nos faz correr de um lado para o outro, que os problemas do dia a dia podem nos distrair, e muitas vezes deixamos a nossa fé enfraquecer. Por isso, hoje te pedimos, Senhor, que mantenha as nossas lâmpadas acesas, que não nos deixes cair no cansaço ou na indiferença. Queremos ser como aqueles servos que esperam o Senhor voltar, com o coração atento, cheios de fé e prontos para te receber, a qualquer hora do dia ou da noite. Queremos estar preparados, não por medo, mas por amor, por saber que o nosso encontro contigo é a maior alegria que podemos ter. Ajuda-nos, Senhor, a viver com simplicidade, sem carregar bagagens desnecessárias, sem acumular bens que nos afastem do essencial. Ensina-nos a não nos perdermos nas coisas passageiras, mas a valorizar o que realmente importa, o amor, a justiça, a paz. Que sejamos luz neste mundo, que a nossa vida reflita a tua presença e que, onde quer que estivermos, possamos ser sinais do teu reino. Senhor, muitas vezes nos sentimos fracos, com medo de não sermos capazes de fazer tudo certo. Mas o teu evangelho nos lembra que não estamos sozinhos. Tu és o amigo fiel, o mestre que serve e cuida de nós. Quando nos sentirmos perdidos, quando a escuridão parecer querer tomar conta, ilumina o nosso caminho com a tua luz. Dá-nos sabedoria para perceber que a vida não é só feita de correrias, de conquistas materiais, mas sim de estarmos prontos para responder ao teu chamado. Queremos ser vigilantes, não só esperando o teu retorno no fim dos tempos, mas também reconhecendo a tua presença em cada momento da nossa vida. Ajuda-nos a perceber teu toque em cada sorriso, em cada gesto de bondade, em cada oportunidade de servir ao próximo. Que nossos olhos e coração estejam sempre atentos, como lâmpadas que nunca se apagam. Senhor, que possamos aprender a esperar com paciência, sem desânimo, sabendo que cada momento é uma chance de nos aproximarmos mais de ti. Que essa espera seja cheia de esperança e alegria, porque sabemos que o encontro contigo é certeza de vida em abundância. Tu és o Senhor que vem para nos servir, que se ajoelha aos nossos pés com humildade, e nos convida a sentar à mesa do teu amor. Por isso, te pedimos também que nos ajudes a ser servos fiéis. Que saibamos cuidar uns dos outros, apoiar quem está cansado, iluminar o caminho de quem está perdido. Que sejamos comunidade viva, unida no amor, ajudando-nos mutuamente a manter a fé acesa e o coração em paz. Senhor, nós confiamos em ti. Confiamos que, com o teu Espírito Santo, saberemos como agir, como responder, como viver de acordo com a tua vontade. Que nossa vida seja uma contínua preparação para o grande encontro contigo. Não queremos ser pegos desprevenidos, queremos estar prontos, com alegria no coração e as mãos estendidas para te receber. Abençoa-nos, Senhor, abençoa nossas famílias, nossos amigos, e todos aqueles que amamos. Que em cada um de nós, tua luz brilhe forte e clara, e que, quando o momento chegar, possamos nos encontrar contigo, não com medo, mas com a certeza de que fomos fiéis na espera e no amor. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.